Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal Ativamente de Tudo um Pouco. Eu estou aqui sentada numa estação de trem, é isso mesmo pessoal, numa estação de trem rodeada de natureza, cheia de barulhinhos de passarinho, silêncio. E estou aqui, eu estava pensando qual seria o próximo conteúdo para o meu canal e me deu um insight de falar para vocês sobre manifestação, sobre o poder da cocriação. E eu vim propor para você fazer um teste, é isso mesmo, fazer um teste simples e fácil. Não vou falar aqui hoje de técnicas, não vou falar de 55x5, 33x3, japamala, nada disso. Eu só vou pedir para que você faça um teste, para você testar o poder da sua mente, tá bom? Eu quero que você faça isso e depois volte aqui nos comentários e me diga quanto tempo foi que você conseguiu realizar essa cocriação, tá? O que eu vou pedir para vocês cocriarem é a borboleta azul. Essa técnica não é invenção minha, não fui eu que tirei da minha ideia, não, não. Já existe um livro falando sobre essa técnica e alguns vídeos também. Tá bom? Mas isso num outro vídeo eu falo e explico para vocês. Então eu vou pedir para que vocês sentem no lugar onde vocês consigam acalmar a mente de vocês. Ah, mas como eu vou fazer isso? Senta só por alguns minutinhos, respira fundo pelo nariz, solte pela boca pelo menos umas três vezes. Assim você vai conseguir acalmar a sua mente desse turbilhão de pensamentos que está aí. Tá bom? Depois que você fizer isso, de você respirar, de você acalmar a sua mente, pense numa borboleta azul. É isso aí. Simples assim. É só você imaginar uma borboleta azul. Tá bom? E essa borboleta azul, ela vai aparecer para você. Não sei te falar se vai ser um dia, algumas horas, alguns dias. Vai depender de você, de você imaginar, cocriar e soltar para o universo. Ah, mas Marcela, como eu vou soltar para o universo? Você vai pensar nessa borboleta azul agora e vai esquecer. Vai fazer esse exercício que eu estou te propondo e vai esquecer. Deixa para lá. Só vou pedir uma coisa. Anote o dia que você está fazendo. Tá bom? Para depois você saber quanto tempo foi que demorou para essa borboleta aparecer. Para você cocriar essa borboleta. Tá bom? Ah, mas como que é essa borboleta que eu tenho que ver? É só a borboleta voando? Não. A borboleta pode aparecer para você de qualquer forma. Ela pode aparecer em forma de desenho, pode aparecer na hora que você abrir nas suas redes sociais. Numa mensagem que você vai ler, vai estar lá cheio de borboletinha e entre elas uma borboleta azul. Pode ser um outdoor. Pode ser a própria borboleta voando. Tá bom? Não interessa a forma que ela vai aparecer para você. O importante é você cocriar essa borboleta azul. Ah, nossa, eu cocriei em algumas horas. Perfeito. Quer dizer que a sua mente trabalha a seu favor mais rápido do que você imagina. Tá? Ah, mas eu quero fazer mais um teste. O que mais eu posso fazer? Então, se você cocriou a borboleta azul, foi rápido, faça a cocriação de uma lembrancinha. Imagine. Faça a mesma coisa. Senta, acalma a mente, respira pelo nariz, solta pela boca e imagina que você está recebendo um presentinho, uma lembrancinha de alguém. Não precisa ser de uma loja que você vai visitar e você recebe um perfuminho ou um amigo que você vai ver e te dá alguma coisinha. Ou alguém vai na sua casa te visitar e leva um presente para você. Não interessa, cocria também uma lembrancinha. Eu fiz essa cocriação. A borboleta azul apareceu para mim em 24 horas e de várias formas. Não foi nem só uma forma, foram várias formas. Foi pela rede social, foi ao vivo, tudo assim na sequência. Aí, eu nada curiosa, fui ver se eu realmente estava cocriando. Então, eu quis ganhar uma lembrancinha. E eu fui visitar uma cliente. Eu e uma outra amiga, nós fomos visitar uma cliente, porque a gente estava fazendo um evento gigante. E lá na casa dessa cliente, no meio da conversa, do nada, ela simplesmente abriu o armário, deu uma lembrancinha para essa minha amiga que estava comigo e me deu uma lembrancinha. Eu ganhei duas lembrancinhas da mesma pessoa. O mais interessante é que eu ganhei uma nécessaire dourada, desenhada, um filtro dos sonhos, cheia de estrelinhas e com uma frase, não desista dos seus sonhos. Entenderam, gente? A resposta do universo para mim? Não desista dos seus sonhos. E junto com essa nécessaire dourada, que é o símbolo da prosperidade, o universo para mim é o todo, é responsável por tudo. Eu sou o universo. Eu sou o todo. Você é o todo. Isso num outro vídeo eu vou explicar. É muita coisa para falar. Então, hoje a gente está falando só da manifestação. E junto com essa nécessaire, eu ganhei um organite da transmutação, que transmuta a energia negativa em positiva. E é outra coisa que eu vou falar para vocês também. Então, em 48 horas, eu testei o poder da minha mente. E eu venho manifestando e eu venho testando e fazendo isso de várias formas. E você também pode fazer. Começa com a borboleta, que é simples. É simples, mas também não é tão fácil. Porque na natureza a gente não vê borboleta fácil assim, azul. Não é verdade? Mas a gente tem as redes sociais. Mas não vá procurar no Google borboleta azul não, tá bom? Porque senão vai aparecer 500 milhões de borboletas e não é esse o intuito. O intuito é que ela apareça para você. Não que você a procure. Então, cocri e solte. Solte para o universo. E depois vem aqui. Deixe nos comentários quanto tempo você demorou para a cocriação. Gente, vai passar o trem. Só um pouquinho que eu já termino de falar. Ai, que delícia. Mesmo assim ele não é barulhento, viu só, né? Depois volte aqui. Deixe nos comentários quanto tempo você demorou para fazer essa cocriação. Se você também fez a cocriação da lembrancinha. Quanto tempo demorou para você conseguir realizar, para você conseguir cocriar os seus desejos. E a partir daí, você pode cocriar e realizar qualquer coisa. Isso é para você ter a certeza. Esse teste é para você ter essa certeza do que eu estou te falando. Tá certo? Deixe aqui o seu like. Assine o nosso canal se você ainda não é inscrito. Ative os sininhos da notificação para você receber sempre que postarmos um conteúdo novo. Espero que tenham gostado. E não esqueçam de me falar quanto tempo demorou a cocriação de vocês. Até o próximo! Tchau!